DJ Augusto e DJ Thiago de Paraty, os melhores do Brega! Trocando o teu nome, tipo Judas te vendendo e indo por tu bonde A vida é assim mesmo, sabe como é Eu sei que isso machuca e traz revolta, né? Mas põe na mão de Deus e aumenta a tua fé Continua no caminho e mostra como é Matando um leão por dia pra sobreviver Focado no objetivo pra poder vencer Mas só olham pra minha mesa e pro jeito de ser A cicatriz que tá marcada tá bom de reconhecer Matando um leão por dia pra sobreviver Mas só olham pra minha mesa e pro jeito de ser Não sabe o que eu passei pra conseguir vencer A cicatriz que tá marcada tá bom de reconhecer Pedir de ego, a mídia aceita, meu amor É o roginho, é danibala, nessa se pesou em fio Mãe te quer viver na vida que eu vivo Só que ninguém sabe o que eu passo por isso 24 horas vivendo em risco É tipo num abismo, ou eu pulo ou fico Claro, a parte boa é sempre cheia de money Mas se você erra, todo mundo some Até teus aliados trocando teu nome Tipo Judas te vendendo e no puto bonde A vida é assim mesmo, sabe como é Eu sei que isso machuca e traz revolta, né? Mas põe na mão de Deus e aumenta a tua fé Continua no caminho e mostra como é Matando um leão por dia pra sobreviver Focado no objetivo pra poder vencer Mas só olham pra minha mesa e pro jeito de ser A cicatriz que tá marcada tá bom de reconhecer Matando um leão por dia pra sobreviver Mas só olham pra minha mesa e pro jeito de ser Não sabe o que eu passei pra conseguir vencer É a cicatriz que tá marcada tá bom de reconhecer Yeah, 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 yeah DJ Jhonjo, o rei das novias